Adeus amigos, eu vou embora e não sei pra onde Vou pelo mundo procurar a minha querida Viver sem ela tenho certeza que não consigo Sem esse alguém é preferível perder a vida Eu já tentei afastar da mente a sua imagem Agora chega a ficar esperando, não fico mais Estou de sair da Deus a todos até um dia Podrei virar o mundo, irei percorrer os pontos cardeais Estou indeciso, não sei se irei para o norte Pois tenho medo que ela esteja no leste Quem sabe só encontrarei ela no sul Meu anjo da guarda, diga por favor se ela está no oeste Seja no Brasil, no exterior, seja onde for Eu irei buscá-la pra junto de mim de um jeito qualquer Esteja sozinha ou acompanhada, ela vem comigo Pois tenho certeza que agora irei onde ela estiver Posso ficar velhinho, mas não voltarei sem encontrar com ela Porque o meu amor por esta pessoa é forte demais Adeus meus amigos, aqui me despeço até um dia Estou de sair da Deus a todos até um dia Estou de saída e irei percorrer os pontos cardeais Estou indeciso, não sei se irei para o norte Pois tenho medo que ela esteja no leste Quem sabe só encontrarei ela no sul Meu anjo da guarda, diga por favor se ela está no oeste O POCE TEMBRA 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 M paid TEMBRA Obrigado.